E aí galera, aqui é o Abcindo, vou apresentar pra vocês o plugin bem valerinho, que é o M-MOD, que seria um plugin galera, com sistema de manutenção, tipo tá lotado dentro do seu servo, você vai entrar em manutenção pra alguma coisa, você manda uma mensagem de aviso, depois dá M-MOD ON, pronto, já clica todo mundo, já aparece uma mensagem pra eles já, que o servo volta logo e tudo mais, ele precisa do protocolo Libre pra funcionar, sem o protocolo Libre ele não funciona, esse daqui é o Bunch dele, esse daqui na verdade, 6G, mas não tem, você tá vendo, tá aqui, aqui aparece a mensagem do protocolo Libre, o jeito que vai ficar o server, tá vendo, já vou colocar um sprint aqui já, de boin, printing, aqui as mensagens, M-MOD ON, M-OD OFF, o reload, e aqui o sistema de admin, que seria só pra admin fazer isso daqui, você não precisa liberar pra player, ele tem 1519 download, vou ir bem baixar já pra duas versões só, a versão que eu tô testando é a versão 2.0, que é essa aqui, aqui tem a configuração que eu vou mostrar pra vocês ali, que eu acho que é mais fácil mostrar o lado do que mostrar aqui, protocolo Libre, tenta pegar sempre a versão mais atualizada, vou minimizar aqui, abrir aqui o M-MOD, configuração, primeiro de tudo, PIG e Mensages, isso aqui seria a mensagem que fica lá em cima, lá na direita superior, você pode alterar e colocar o que você quiser, M-MOD, aqui seria a mensagem que vai aparecer embaixo, você pode também colocar o sistema de M-MOD, aqui assim ó, M-MOD, e a mensagem, essa mensagem do M-MOD aqui, seria a mensagem do seu server propriedades, que vai cair aqui, eu não acho muito maneiro, porque ocupa muito espaço, se você deixar só assim ó, serve a manutenção, ou voltaremos logo, ou qualquer mensagem que você quiser deixar aqui, acho mais fácil, entendeu, e com o server pode deixar assim, esse enable alolist, alololist, tá vendo, esse daqui, essa parte aqui seria o que? As pessoas que podem entrar no server quando tiver manutenção, se deixar true, só vai entrar as pessoas que você colocar aqui ó, nesse negocinho, tá vendo, se você deixar false, só vai entrar OPS e OPS, só quem tem OPS no server, seria quase uma coisa, entendeu, ou você restringe pessoas por aqui, tipo, vai, eu tenho meu server, eu quero que só entre para arrumar o server, dono e admin, você não quer que entre M-MOD, entendeu, aí você coloca só os nomes deles aqui na reta, entre esse negocinho, eu acho que funciona o sistema de vírgula e nome, e vírgula e nome, entendeu, você pode colocar sim, aqui a mensagem, quando o player for clicar do server, ou tentar entrar no server, entendeu, seria essa mensagem aqui, e aqui o sistema ali em cima, aqui que é o enable mod, tá vendo, para clicar todo mundo quando tiver manutenção, ele já fica automático também, esse plugin, eu vou fechar aqui, vou abrir a pasta plug-ins, vou colocar tudo ali já para mostrar para vocês dentro do jogo, aqui, fecha isso daqui, coloco aqui para cima, ou, e Minecraft, aqui galera, como vocês podem ver, eu estou no server, de boinha, pá, vou agitar, M-MOD, ON, tá vendo, essa mensagem que apareceu para mim ali, M-MOD, e eu não fui clicar do porquê, porque o meu nome está lá na configuração, se eu fosse um player normal, ia aparecer a mensagem lá, do server, serve a manutenção, volta logo, entendeu, eu vou mostrar para vocês como funcionou, eu vou dar um S aqui, desconect, multiplayer, aí como vocês podem ver, volta logo, seria aqui perto do ping, tá vendo, seria o ping dele, e aqui serve a manutenção, se eu colocasse o mod, ele ia entrar aqui no meio, aqui, eu serve a manutenção, ia ficar aqui para frente, mas acho que o limite é aqui, então ia ficar muito estranho, estranho, ia cortar uma parte da mensagem, mas seria assim, você pode ver que eu posso entrar e sair, de boinha, se eu estiver aqui no server, e voltar ao normal, M-MOD, OFF, cabe a manutenção, acabei de construir o que ele construiu, quero voltar, quero que volte o server, OFF, pronto, você pode jogar para essa mensagem, vou dar um ESC, voltou ao normal, agora todos os players podem entrar, esse aqui já é o mod que estava no meu, como mostrei para vocês, está vendo, a mensagem aparecer aqui, entrar no meio do negócio, ficar complicadão, eu acho que é isso galera, isso que eu queria mostrar para vocês, é um plugin muito maneiro, ajuda muito os admin, que é entrar em manutenção rápido, já que catam os players sim, se gostou, do seu joinha favorito, se não é inscrito, não esquece de mandar sugestões para mim, nos comentários, o nome ou o bucket do plugin, não esquece também de curtir a fanpage, seguir no twitter, são 3 vídeos por dia, são as, a meia dia e meia, as 4 e meia, e as 8 e meia, e não esquece de dar um foto de TV também, porque lá eu vou passar as lives óbvies, que falou galera, tchau,